Olá, tudo bem? Eu sou o professor Aquiles. Eu sou o professor Eliseu. Bem-vindo ao Plantão Enad. Professor Aquiles, acessei o ninter.com.br e vi que eu fui convocado para o Enad. Professor, e agora? O que eu faço? E agora, José? E agora, José? Essa eu vou até colocar o óculos. Não que precise, mas só para dar um charme... O mundo mudou e foi na sua vez. Mudou, fiquei seguido. Fui convocado e agora? Primeira coisa, verificar sua inscrição no sistema Enad. Preencher cadastro de informações pessoais. Responder ao questionário do estudante o quanto antes, prestando maior atenção, preenchendo todos os quesitos. É muito importante. E, volta aqui, volta, volta, volta. Acessar o cartão de confirmação de inscrição e, no dia, fazer a prova. Tudo isso acessando o sistema Enad. Exatamente. Lembrando que a prova é dia 27 de novembro de 2022. Portão abre meio-dia, fecha uma hora, a prova começa, uma e meia, não se atrase. Não se atrase. Não vire meme, não vire meme, não se atrase. Pelo amor de Deus. Um abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.